Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal. Então pessoal, essa semana o Tio Nohan trouxe uma atividade bastante legal para vocês, é isso mesmo, bastante legal. E o que vamos precisar essa atividade? Vamos precisar de folhas, pode ser folhas de jornais, folhas de revista, aqui você tiver em casa pessoal. Você também pode chamar o papai, a mamãe, o titio, o irmãozinho, o priminho, quem tiver com você em casa também pessoal. Olha turminha, lembrando bem, essa atividade trabalha noção espacial, coordenação motora, o sentido do toque e também trabalha a concentração. assistem o vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês todas as avaliações pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto